A entrega do projeto foi feita pelo diretor da empresa, Ricardo Siqueira, ao secretário de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Paulo Carbonar, que também é presidente do Comitê Gestor do Mercado Municipal. Os números finais não foram revelados, pois ainda precisam ser analisados pelos integrantes do comitê. Mas o diretor da empresa disse que o projeto ficou acima da previsão inicial de R$ 1,5 milhão. A obra também deve ficar mais cara. A previsão era que o investimento ficasse em R$ 20 milhões. Mas além da revitalização do mercado municipal, a Tecla Engenharia projetou um hotel com 12 andares e 168 apartamentos. Ela vai passar dos R$ 20 milhões. Por quê? Porque na época, só comentava em relação ao mercado municipal, então o mercado era um prédio. Hoje tem um edifício garagem, são pré-moldados, não tem muita diferença. Mas agora o hotel, com 12 andares, 168 apartamentos, como dizem, vão ter salão de convenções, piscina, toda a estrutura do hotel. Então é lógico, um investimento desse é muito maior. O presidente do Comitê Gestor, Paulo Carbonar, disse que agora toda a documentação vai ser analisada. O próximo passo agora é o município se reunir com o conselho, e nós temos o prazo de 10 dias para fazer análise desses projetos, junto com toda a equipe, podendo ser prorrogado, mas a gente pretende fazer o quanto antes, para a gente possa dar o destino correto para aquele imóvel o quanto antes.